Boa tarde, essa vai ser uma apresentação um pouco fora do usual, porque a gente vai falar de história e é interessante quando você faz parte dela. A gente vai falar da história do verde vinagre, a gente vai entrar num pouco de detalhe, mas acho que melhor do que começar é só passar um pouquinho. Música E mais basta, e desgosta, a prefeitura, e a gente está na rua, e a gente está na rua, e a prefeitura é sede, e a prefeitura é sede, e eu vou seguir. E mais basta, e desgosta, a prefeitura é sede, e 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 a prefeitura é sede consultoria, sou ator nas horas vagas, eu sou pai do Oliver, eu torço para o Juventus da Moca, isso me diferencia dos outros seres humanos. É uma aberração estatística, de vez em quando aparecem dois na mesma sala e aí eu fico com medo do fim dos tempos. Eu sou também o vice-presidente da Fundação Plone e, mais importante nesse cenário, eu sou um leitor assíduo da Carta Capital, eu sou fã do criador da revista do Minucarta desde os tempos que eu trabalhava na outra grande editora, que é Edita Veja, que também foi criada pelo Minucarta. Bom, eu sou o André Nogueira, eu também sou evangelista de Plone, sou membro da Fundação Plone, core developer, um holandês maluco acabou de falar que eu sou um cara muito legal. Um cool dude. Eu sou o pai do Felipe e sou de Santos, apesar de morar em São Paulo. E a pergunta que fica é, onde vocês estavam na onda de protestos? Eu, inclusive, pus essa foto porque eu sei que alguns organizadores estavam ali, eles estavam tweetando na hora, assim, eu falei, gente, mas vocês têm o crachá. Não vale, nós vamos lá protestar no Congresso. Vamos invadir o Congresso com o crachá. O cara mostra o crachá e entra, aí não vale, né? Onde vocês estavam? Vocês lembram? Estava aí? Grande Eric. Vai, onde mais? Quem foi para a rua? Legal, é legal que você vê o pessoal mais velho coçando a barba. Melio, não estou falando de... Vândalos. Vândalos. A gente estava aqui. E é sério, tem três setas porque aqui, o André estava mais ou menos aqui, o Kleber estava mais ou menos aqui, o Tiago estava aqui, eles estavam tweetando, tirando foto. Isso aí é mais ou menos uns 800 metros do nosso escritório lá em São Paulo. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente brinca que eles não precisaram ir até o protesto, o protesto foi até eles. Então, olha só, a Simples Consultoria esteve envolvida. Então, nem todo mundo, porque teve uma ané que tirou a foto da televisão, da ESPN, Brasil, na hora. Adivinha? Porque na hora do protesto, isso daqui, na verdade, na segunda-feira, dia 17 de junho, tudo começou na sexta-feira, dia 14, foi onde o negócio pegou, e aí a gente já estava escaldado. Então, enquanto eles foram, a minha esposa falou, você tem um filho pequeno, você não vai. Eu, não, é que eu tenho que manter o site aqui. Não é porque minha esposa falou assim, ó, você não vai sair. Mas, de qualquer forma, 40 minutos depois, o protesto passou na frente da minha casa, e aí eu falei, tchau. Desci, tirei uma foto e voltei, porque eu tenho juízo. Mas, importante, como a gente chegou até esse ponto? A gente é muito ligado às pessoas da Carta Capital, a gente conhece os últimos diretores de lá, a gente tem uma amizade pessoal com a Manuela Carta, que é a filha do Minucarta, e, alguns meses, mais ou menos em outubro do ano passado, tocou meu telefone, era a Manuela Carta, e ela... Então, a gente está com um probleminha aqui, que a gente tem um site desenvolvido com Wordpress, foi, basicamente, era... Um dia ele foi um Wordpress, depois ele era um Frankenstein, a empresa que desenvolvia para a gente fez... Sumiu, desapareceu, e esse site está meio que focando só na revista, né? Mostrando o que a revista tem, a gente está com um problema, a gente quer mudar, e a gente queria conversar com vocês. Aí chamaram a gente lá. O legal é que a gente foi lá mais com um amigo, eu admito que eu adoro a oportunidade de ir na Carta, porque você conversa com pessoas muito, muito inteligentes, e eles sempre te dão um insight que você não tem ideia, então a gente foi lá para conversar. E eles, então, aconteceu o seguinte, ofereceram para a gente uma outra empresa, veio e falou olha, eu vou fazer um outro Wordpress. Aí veio uma outra empresa, que inclusive várias pessoas da outra empresa estão aqui, e falou, ah, nós vamos fazer um site inteiro em Django, certo? O que você acha? Eu falei, então, entre as duas opções eu prefiro o Wordpress. Por quê? Você está partindo de um sistema de gestão de conteúdo, que tem uma comunidade por trás, que é mantido, versus um desenvolvimento que é feito por uma empresa, e que essa empresa pode fechar, e aí se fecha, o que acontece? A lógica toda é, escolha um sistema de gestão de conteúdo, e ó, você tem que olhar isso, isso, aquilo, aquilo, outro, e mais ou menos um... No final da conversa, vocês não querem fazer para a gente? Então, a gente não trabalha com Wordpress, a gente só trabalha com Plone, e, putz, a gente está meio ocupado, agora está bem alocado e tal, a gente poderia fazer só final do ano, começo do ano que vem. Eu acho que não vai bater... Não, não, beleza, a gente espera. Então, a gente foi para lá para substituir isso daqui, no nosso próprio tempo, com o objetivo de mudar o site. importante, e a gente conseguiu uma relação de longo prazo para fazer o planejamento disso, não é simplesmente chegar e falar, vou botar o site no ar. Porque botar o site no ar é a primeira parte do problema, a gente está falando de um site de revista, a gente está falando de um site de mídia. O dia que ele foi para o ar, ele está obsoleto. Dez minutos depois, você já tem que começar a pensar no que você vai melhorar ele, como você vai... E era um site de revista que queria ser muito mais do que isso, não ser apenas uma vitrine da revista. Exato, e logo no começo, o André pegou o site antigo e falou, olha, a gente não vai fazer uma revolução, porque a gente quer fazer isso rápido. Nosso objetivo era botar esse site no ar em, no máximo, dois meses. Então, só fazer uma arquitetura da informação, mudar as coisas de lugar, para deixar a navegação um pouco mais fácil, principalmente para melhorar a forma como o jornalista edita conteúdo. Porque enquanto no WordPress você tem lá uma interface administrativa, você tem o WPA de mim, vai lá e bota as coisas e fala, não, isso daqui vai em tal sessão e aparece, no Plone, se a navegação do site é ruim, o cara não consegue editar, porque ele tem que ir até o 15º nível de sessão para colocar a informação. Então, a gente se propôs, momento zero, pega do WordPress, bota dentro do Plone, o site com mais ou menos o mesmo layout, a gente só melhora um pouco, e tentando melhorar a sua arquitetura da informação. Essa era a ideia de fazer uma migração faseada. A gente não estava lá para fazer a mudança. De geral, principalmente por quê? Naquele momento, eles queriam mudar o perfil do site, eles queriam mudar o perfil da revista, mas não sabia para onde. Então, eles estavam no começo de uma discussão. E uma das coisas que saiu foi a criação de uma rede de blogueiros. Por quê? A revista Carta Capital, ela é muito politizada, ela é uma revista de pensatas, onde você vai lá para ler artigos mais sérios, e ela dificilmente vai tratar, por exemplo, de futebol, a não ser que seja a coluna do Afonso. Então, como trazer mais conteúdo para dentro da Carta Capital sem ferir a revista, sem ferir a marca? Porque você espera da marca Carta Capital alguma coisa. Então, a gente começou a trabalhar em uma rede de blogueiros. Então, hoje você tem o site, o blog da Socialista Morena, sem esporte fino. Se vocês terem uma ideia, vocês lembram quando o Neymar foi apresentado no Barcelona? O Esporte Fino, que é um blog sobre futebol e esporte em geral, mas eles não falam das obviedades, ele fala de tudo que está em volta. Eles escreveram uma matéria sobre a imbecilização da mídia, que estava todo mundo lá no momento caras, cobrindo a chegada do Neymar, quando tinham milhares de outras coisas acontecendo. Escreveram esse blog post, isso repercutiu na mídia inteira. Todos os sites que cobrem mídia, isso foi o destaque. Então, o objetivo era aumentar a carta sem precisar fazer um grande investimento e sem macular a marca. E criar uma base para que eles pudessem crescer com novos recursos nos próximos meses. Então, estava tudo mais ou menos ok, o plano estava indo bem. O site antigo estava no ar, ao mesmo tempo a gente já tinha um site novo e eles estavam trabalhando nos dois sites, felizes e contentes, e fazia assim, WordPress, Plony, ó, melhora um pouco aqui, a gente melhorava na hora, horrível. Estava tudo pronto para ir no ar, aconteceu isso. Vocês lembram da Telex Free? O Luiz Nassif, que é um jornalista razoavelmente conhecido, ele escreve para a carta, ele escreveu sobre o golpe da Telex Free. O que vocês acham que aconteceu? Derrubaram o site do Luiz Nassif, derrubaram qualquer coisa ligada ao Luiz Nassif, colocaram aqui, derrubaram o site da carta e foi algo assim, o site da carta não parava em pé. No WordPress ainda. No WordPress. E aí o cara que é responsável pela info, ele falou, fudeu, vamos parar com a história de migrar para a Plony, porque a gente tem um problema maior agora. E aí eles começaram a usar Cloudflare e foi desespero, e era um volume de acesso, tipo três vezes do que eles tinham diariamente, três ou quatro vezes, requisição batendo, 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 derrubou. Então a gente voltou, deu um passo atrás e falou, não, vamos lá, primeira semana de maio, porque a gente consegue inclusive repensar a nossa estratégia para caso aconteça um negócio desse. Então no começo de maio, a gente migrou o site para Plony 4.2, a gente poderia ter feito para 4.3 na época, a gente ficou em 4.2, porque o site estava pronto já fazia um tempo. A gente falou, não, não vamos colocar mais uma variável. Trabalhando com um tema em diazo, o que dá uma facilidade enorme para o André chegar e falar assim, tem que mudar o esquema das cores de sessão, feito. Tem que mexer nessa área, feito. Tem que mexer nesse template, feito. Trabalhando com vários produtos que a gente desenvolveu ou mantém, como o Collective Cover, que acabou de ter uma apresentação, que é uma ferramenta para gerenciamento de capa. Collective NITF, que é a ferramenta para você editar conteúdo. A gente vai falar um pouco dele aqui, mas mais importante, sexta-feira. Sexta-feira tem uma palestra específica desse conteúdo. Ferramenta de upload, uma ferramenta para você embedar vídeos de outros lugares. Social like, ferramenta para integração com redes sociais, regras de conteúdo para mover conteúdo de um lado para o outro, para você não ficar tão perdido. E mais importante, a gente desenvolveu uma solução que é basicamente o seguinte. Quando as pessoas me perguntam qual a melhor ferramenta de blog, eu falo, então, é o WordPress. Pensando no usuário Minha Mãe. O WordPress para fazer blog resolve todos os problemas, você tem vários plugins, você dá independência para o cara que está usando o blog, porque assim, aliás, a gente teve um caso com o blog, que foi entrar na rede, que o cara, ah, eu tenho aqui minha equipe de tecnologia. Aí, não, faz isso. Pô, o cara não consegue. Peraí que eu vou chamar outro. Ele passou por sete fornecedores. É assim, no mundo plone isso não vai acontecer. No mundo jungle, você não acha sete empresas sérias fazendo. Mas no WordPress, você fala assim, quem faz o WordPress? Aliás, você bateu o carro numa árvore e cai. Desenvolvedor... Então, a lógica é, tudo que é blog externo é WordPress. O que a gente faz é, eu tenho um mecanismo que vai lá, pega o conteúdo do WordPress do cara, coloca dentro do site, ele é indexado dentro do nosso site. Se você procurar, chegar no site da carta e procurar Neymar, vai vir assim, ó, blog do esporte fino. Está ali dentro do site. O conteúdo está ali. A hora que você clica... Ele é indexado, ele pode ser chamado na capa pelo Collective Cover. E por aí vai. E a hora que você clicou, você vai parar no site do cara. Você dá audiência para o cara. A gente tem um esquema para contar audiência para os dois lados. Quem acompanhou a história da barra do governo com o Google Analytics? Alguém aqui? Além do Eric. Você? Então, a gente fez uma solução server-side para isso. Porque a gente tem uma mesma barra que contabiliza a audiência de todos os sites relacionados ao que a gente chama de rede de carta capital. Então, estava tudo muito bom. A audiência dele estava aumentando gradativamente. A gente estava super feliz. A gente tem reunião toda sexta-feira. Inclusive, a próxima sexta-feira a gente vai numa chorrascaria super chique de São Paulo porque eles têm permuta. Aí, acontece o quê? Põe no meio. Eu não sei chegar no meio. Vai tocando aí, ó. Então, lá, dia 13 de junho, 17 horas, tem um repórter da carta. Que estava carregando uma mala. Tira a sua também. Eu sou jornalista mesmo. Você quer uma identificação? Não, não precisa. Tem vinagre aqui dele. Algum problema? Tem. Vinagre tem. Por quê? Pode ir lá. Por quê? Não, eu quero saber qual é o problema. Ô, amigo! Tira pra gente a mochila. Pode olhar. Fica à vontade. Aqui a minha mochila. Vamos lá. Você deve ter que segurar. Segura a sua mochila. Não, segura. Só tem que fazer assim, casal. Não, quero... Só tem que fazer assim. Alguém, brother, filma aqui, velho. Por favor. Vou segurar a bolsa, senhor. Tá bom, tô segurando. Vamos lá. Você tem como filmar aqui, brother? Ele tá querendo periguar, dizendo que eu sou proibido de cortar vinagre. E aí vai indo, vai indo, vai indo até que ele é devidamente detido. Só que vocês viram o número de câmeras. O que vocês acham que acontece na hora que você publica esse vídeo no site? Isso daqui é uma sexta-feira normal. Isso é a sexta-feira seguinte. No dia seguinte é o que aconteceu. Vai olhando o pico. O protesto foi na Avenida Paulista. O jornalistas que estavam lá, o Lino e eu acho que o Zé também estavam. Eles perceberam que estava tendo protesto, eles já desceram com o celular e filmaram. Colocaram no site, já dando um pico de audiência. A hora que o seu jornalista é preso, amigo, ferrou, vocês sabem o desespero que isso dá no CIS Admin? Esse daqui é o nosso CIS Admin, é o Kleber. Ele, a hora que ele percebeu o que estava acontecendo, mentira, não percebeu na hora, porque assim, ah, o site está bem, nada caiu, nenhum alarme estourou, mas... Olha só, ele já estava pensando em mudar de carreira, estava pensando em cozinhar. Essa história aqui, a gente fez ele vestir esse avental, porque um dia uma menina convidou ele, chegou assim no ônibus, ô, Kleber, você cozinha? Ele, ah, cozinha, você cozinharia para mim? Ah, cozinharia. Você cozinharia para mim só de avental? Só de avental? Aí ele fica vermelho, assim, ai, não, não, não. E, obviamente, a gente tem que tirar um barato com ele, mas o importante foi, o ambiente estava setado de uma forma que a vida é maravilhosa, mas a gente ama Nginx e Varnish. Fato, a gente não estava preparado, não estava esperando uma pancada de audiência. Só que a gente tem uma estrutura que é Nginx, Varnish, H-Proxy, Plony, base de dados Postgres. Essa é a estrutura. A gente teve um aumento de acessos, em um determinado momento, a gente estava com 5 mil usuários simultâneos em uma máquina com Nginx, com 1 giga de memória. Estava batendo. Aí, qual é o truque? Já contei isso para o Eric, já mostrei algumas vezes. O Nginx tem um módulo, tem uma traquinagem que você pode fazer, o que a gente chama de Mirror on Demand. Chega uma requisição, ele olha no disco, não tem, ele vai e busca no servidor de back-end. Salva no disco. Ok. Próxima requisição, olha no disco, está no disco, manda para frente. O Nginx é muito, muito poderoso para fazer esse tipo de coisa. Boa parte dos acessos de qualquer site são para os elementos de interface, aquelas coisas que você quer fazer caixa para sempre. É imagem. Então, isso, a gente fala o seguinte, você busca uma vez no back-end e salva no disco. Por quê? Se o site cair, esses caras estão respondendo. O que passava disso, chegava no Varnish. O que passava do Varnish, normalmente era o acesso autenticado, era o jornalista editando. O que foi impressionante para a gente, a gente ficou impressionado com o fato que o site continuou respondendo super bem, mesmo a velocidade. Mas os editores de conteúdo não perceberam que tinha um volume de acesso muito grande. Para eles, era como se o site estivesse vazio. Eles continuaram trabalhando, felizes e contentes. Isso deu para a gente uma folga. Ah, e uma coisa importante, que eu acabei não dando detalhe, o André lembrou disso hoje de manhã. Esses acessos que o site da carta teve, no pico, eles foram seis ou sete vezes maiores que o pico do DDoS em cima do WordPress. Óbvio que a gente sabia que se esse volume de acesso aumentasse, eu ia simplesmente habilitar a opção do Cloudflare, que é um esquema de CDN, e a gente ia tirar ainda mais o volume de acesso do site. Não ia chegar. Para a gente estava o mundo ideal. Só que assim, com basicamente duas máquinas dedicadas, uma de 1 giga, uma de 4 giga, e um servidor de base de dados, a gente conseguiu segurar um pico de audiência, 5 mil usuários simultâneos, segundo o Google Analytics. O número de requests era um absurdo. Se eu olhava o log do IndianX, não parava de correr. O importante é, isso nos deu o mínimo de folga para, ok, funciona, a solução é boa, ela se sustenta. Qual é o futuro? A gente ainda está longe, a carta ainda está longe de chegar no que a gente planejou. A gente tem, de novo, pequenos passos. Por quê? A gente mensura cada um deles. E a gente sabe que mais hora, menos hora, pode acontecer alguma coisa, alguma notícia importante, pode acontecer um novo protesto, e a gente vai estar exposto de novo. Uma matéria que invoque o pessoal da Telex Free de novo, vai custar algumas horas de sono nossa. Mas, mesmo assim, a gente está crescendo o site. Sexta-feira vai estrear a versão digital. Quando a gente fala de versão digital, o André pode explicar como é que funciona esse cara aqui? É, basicamente, a gente tem duas versões aí. A primeira é o PDF básico. Eles já têm revista em iPad, no iTunes e afins. Android. Android. Mas isso é a parte web deles, então você pode baixar o PDF, ou o que os jornalistas adoram é manter a formatação da revista ali, com o page flip. Com o HTML5. É o sonho dos jornalistas ter isso aí. Também com o HTML5, funciona, inclusive, em iPad, em qualquer... E uma coisa importante é, por que a gente está disponibilizando o PDF da revista? Como eu disse, antes de trabalhar na simples consultoria, eu trabalhava na Editora Abril. E distribuir coisas no Brasil é fácil, né? Você tem que mandar uma revista para o Acre. Semanalmente, né? É, ela está na banca em São Paulo, na sexta-feira. Sabe quando ela chega no Acre? Na quarta-feira da semana seguinte. Quando chega, né? Às vezes não chega. Então, o que acaba acontecendo é, o cara que assina, por exemplo, a Carta Capital, ele tem o prazer de receber a revista dele, depois ele já ter lido quase tudo na web, já ter repercutido em todos os lugares. Então, o PDF é para quem tem... Quem gosta do formato revista, quem gosta de ler o formato na revista, como o Mino Carta Pensou, você baixa no seu tablet, não importa qual, você baixa no Kindle e lê. Fato, isso não vai resolver o problema de distribuição. Entregar a revista no Brasil só funciona muito bem para a Veja. Porque a Veja tem duas plantas gráficas, uma na Marginal e outra em Recife, e a empresa que distribui revista no Brasil é da Abril. Então, assim, se tem uma vaga no avião, vai a Veja. Todo o resto... Oh, esqueceu, não deu. A gente está trabalhando nisso, entra no ar sexta-feira, todos os assinantes da Carta vão ter acesso. Segundo passo. O segundo passo é uma melhoria que a gente vai fazer aí. Esse aí é um exemplo do Portal Brasil, que utiliza também o Collective NTF. O NTF é um produto que é usado para cadastrar as notícias de uma maneira mais completa que o tipo de notícias do Plony. Ele possui campos a mais para a categorização das notícias. E a gente está fazendo agora uma nova versão que vai torná-lo mais semântico. Vai incluir diversos novos campos voltados para os buscadores. e vai estar de acordo com os três maiores padrões aí de semântica, que é o esquema.org, o RDF e o outro... Eu esqueço sempre, mas... Aliás, queiram saber mais sobre isso, sexta-feira, a palestra do Héctor. Inclusive, a gente tem essa brincadeira. Isso daqui está no site... É a notícia principal do site da... Esse tipo aí, ele é Dexterity, que é a nova maneira do Plony de desenvolver os tipos de conteúdo. Ele é um container que contém... Você pode inserir fotos dentro dele e ele automaticamente cria galerias, faz um monte de coisas bem bacanas aí. E vai ter também mais... É, o Collective Cover. A gente tem uma lista grande de melhorias para ser feito nele. Na verdade, a gente tem um feedback lá da Carta Capital que 90% do trabalho do jornalista deles lá hoje em dia é na capa. A publicação de notícia é rápida e eles entram no formulário, cadastram a notícia, fotos e salvam. E aí, boa parte do trabalho, eles passam durante o dia editando essa página inicial, trocando os destaques. Então, a gente está trabalhando junto com eles para melhorar a usabilidade disso e tornar mais fácil a edição da... Deixar, tornar mais fácil e rápido o trabalho deles. Tem uma coisa que eu acabei não falando, mas é uma ideia de produto que o André tem e tem o Zé Antônio Lima, da revista Carta Capital. O Zé Antônio, ele é especialista em relações exteriores. E essa já é a segunda onda de protestos com... Ele é um dos maiores especialistas de Oriente Médio do Brasil hoje em dia. Sabe quando derrubaram o Mubarak no Egito? Ele estava lá, cobrindo. Então, esse é um cara que... Ele cobre esse tipo de coisa de protesto e a gente está trabalhando com ele. Vai ser um produto que o André e ele estão cozinhando, que é a ideia de você ter updates atômicos. É uma coisa do gênero. Aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. Protesto em tal lugar. É, fazer um produto que faça aquela cobertura real time, você vai inserindo itens. E também permitir que o cara com o celular lá no front de batalha possa enviar as notas, as fotos de uma maneira fácil. E eu acho que o resumo disso é... A gente trabalha com web. A gente trabalhou no Brasil Gov. É um baita prazer, é uma honra. Só que no final das contas, se daqui a algum... Ah, eu trabalhei no site da Playboy também. Então, eu sempre dizia quando eu era mais jovem que eu ia contar pro meu filho. É, papai trabalhando no site da Playboy. Mas hoje eu posso dizer que, assim, a gente viu uma parte da história do Brasil, a gente viu uma parte da história do Brasil que eu não acreditava que eu fosse ver no meu tempo de vida acontecendo na nossa frente, o mais importante. A gente sabendo que se eu apertasse o botão errado, derrubasse o site, provavelmente não teria tido o impacto que teve. Porque, pelo menos, a gente tem vários amigos que estão envolvidos nessa história desde o começo. O que acabou dando muita visibilidade, o que chamou a atenção pro absurdo que tava acontecendo de repressão, é a hora que você prende o jornalista por ter, tá aportando vinagre. Só porque ele usa aquilo pra escapar dos efeitos do gás lacrimogênio. Aquilo foi o estopim. Aquilo foi o que pegou a classe média de São Paulo, que não tava nem aí. Falou, meu amigo, sério, deu. E aí virou, os protestos viraram sobre tudo. Só não virou sobre a seleção do Filipão porque ele conseguiu ganhar a Copa das Configurações. Mas pra gente, foi importante ver isso acontecendo. E pro nosso pessoal de infra, ver os números passando e começando a crescer foi realmente excepcional. A gente queria abrir pra pergunta. A gente tem os nossos contatos aqui. Essa apresentação vai estar no slide share da Simples Consultoria, provavelmente no final do dia ou amanhã cedo. e, por favor, perguntas. Vamos usar o microfone e aí grava. Já me ensinaram isso na outra sala. Boa noite. Você falou de usar o Nginx e o Vernish. E aí você falou do esquema que tem o Nginx, de ele armazenar localmente, quando a requisição já foi feita em pouco tempo. Mas isso é basicamente o que o Vernish faz também, né? Então, tipo assim, se você fizer uma configuração no Vernish e mandar sua aplicação invalidar isso no Vernish proativamente, quando é necessário. Não sei se vocês fizeram isso, mas esse ganho do cacheamento do Nginx, ele é relevante? Ou vocês não testaram com essa? A gente já testou. Essa história do Eric, ali do Serpa, ele participou num treinamento comigo, onde eu mostrei esse exemplo. O que acaba acontecendo é, você consegue fazer milagre com o Vernish. Se você reiniciar o Vernish, seu cache foi embora. Se você reiniciar o Nginx, os arquivos estão lá, primeiro. Segundo, a gente fez benchmark e falando em Nginx e depois Vernish, quando chega no Vernish, eu tenho... Alô, alô, alô? Estão ouvindo ainda? Quando chega no Vernish, eu posso ter numa máquina como a minha, sem configuração nenhuma, 5 mil requests por segundo. para um conteúdo dinâmico. É um número ótimo. Se eu pego alguma coisa que está no File System da Nginx, eu passo de 10 mil fácil. Nessa máquina, que é uma máquina que agora está com SSD, ok. Mas dá um ganho brutal. Brutal. E principalmente é um conteúdo que a gente já tem uma política, que é, você mexer um arquivo ou um logo, ele vai ser cachado para sempre. Putz, eu preciso mudar o logo. Mudo o nome do arquivo do logo, vai ter uma nova versão no File System e tudo funciona. Tem um arquivo do CSS, mesma coisa. O Plone nativamente, ele gera arquivos comprimidos e com nomes, com um percentual, é, ali um percentualzinho aleatório. O que acontece é, salver isso no disco está ótimo, salva o meu problema. A sacada do Vernish é, conteúdo que você quer fazer purga, que você quer invalidar, você tem que deixar no Vernish de toda maneira. conteúdo que você não precisa, joga no File System. Mesma coisa acontece com imagens, imagens do Plone, toda vez que eu subo uma imagem nova, ele gera uma URL nova. Automaticamente. Então, se eu salvo no disco, acabou o meu problema. Isso fica, resposta super rápida. Perguntas? Se não temos mais perguntas, eu queria agradecer muito a presença de vocês. A gente vai ter outras palestras da nossa equipe esses dias. E a gente está por aqui, disponível para tirar dúvida, conversar, o que vocês precisarem. Muito obrigado, aproveitem a conferência. Aplausos. 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 Obrigado.